Tudo bom, pessoal? Hoje pra gente falar aqui sobre uma pergunta que fizeram pra mim num dos últimos vídeos que eu coloquei, muita gente comentou sobre isso. Eu tenho visto muita gente entrando em contato conosco por causa de negativas de vistos de turismo e estudante. Existe um perigo muito grande nisso, porque cada vez que você tem um visto negado, dependendo do que você disse lá, aquilo vai ficar reportado e vai ficar no seu prontuário. Seu prontuário é aquele que eu já falei pra vocês lá atrás, quem tem interesse em saber o que tem no seu próprio nome, conversa com um advogado, peça pra ele pedir o seu FOIA, Freedom of Information Act, e ele vai aparecer tudo ali, desde o primeiro dia em que você entrou no pedido de qualquer visto, desde o primeiro dia que você pediu um visto, o que você disse no consulado quando você entrou nos Estados Unidos, o que foi registrado ali, quando você saiu dos Estados Unidos, ali vai aparecer todo o seu histórico dentro dos Estados Unidos. É muito interessante pra quem eventualmente teve um visto negado e quer saber porquê, ou quando a pessoa tem aí algum tipo de informação que ela precisa sobre si. Então eu costumo sempre fazer essa solicitação para os nossos clientes, tá? Pra entender o que que é. Então você ter um visto negado de turismo ou de estudante, pode ser que isso impacte de alguma forma no seu processo de imigração, caso você venha pedir futuramente ou imediatamente, depende do que você for fazer, de qual é a sua intenção e seu propósito. E quando isso acontece, a gente precisa entender o que foi dito, o que foi anotado, porque nem sempre o que você diz é o que eles entenderam e anotaram. O que foi dito, o que foi anotado e eventualmente até onde isso pode impactar o seu planejamento para um próximo visto.